também da gente criar essas regionais estaduais, os acadêmicos falecidos, também a gente passá-los como fundadores eméritos. E aí a gente teria, de cada estado, por exemplo, no caso de Hélio Tolini, que é paulista, a gente já teria uma pessoa para ser o patrono desses capítulos regionais ou estaduais, assim como, por exemplo, o Glauco Ollinger, que seria também o patrono. Mas veja no WhatsApp do céu. É o WhatsApp do céu. São as duas propostas. Não sei se é o momento adequado. A gente espera para a comissão também analisar com mais cuidado, ouvindo todos. Ou seja, a gente já pode adiantar esse aspecto. É meu número, quer botar? Passado para presidente e fundador emérito. e os acadêmicos falecidos para fundadores eméritos, patronos desses capítulos regionais ou estaduais. 8199976-2773. Não sei se foi ouvido adequadamente por todos. Desculpa devolver, porque eu estou em plena reunião. Ok, eu acho que tudo isso é uma etapa, isso que o Leonardo está fazendo é, posteriormente, será uma etapa posterior do processo. Estou aqui com o doutor Mário Antonino me ligando aqui, que não está conseguindo porque não pegou o e-mail, mas eu mandei para... Ele agora resolvi aqui com o filho dele. Então, gente, eu acho que agora é a gente formar e ver como é que vai formalizar a ata dessa reunião para que o cartório aceite. Isso aí a gente vai trabalhar em cima disso agora, daqui para frente. Eu acho que nós cumprimos essa etapa. Estamos aí com três minutos ainda para dentro da nossa pauta, para esse assunto, mas eu acho que se ninguém tiver alguma coisa mais a acrescentar, vamos passar para a segunda etapa. Eu gostaria de insistir no retrato, na fotografia, para como um... Aí fica encarregado com o nosso Anfritião, que é o nosso vice-presidente da Pernambucana, Geraldo Magela. É quem está comandando aí. Eu queria fazer uma sugestão com relação à parte de comunicação, se me permitem. Quem é que está falando? Pratagil. Ah, está. Estou vendo agora. Com relação à comunicação, eu acho que a gente tem muita dificuldade nessa comunicação, e-mails que são desativados, antigos, as pessoas não abrem e-mail, e a gente precisa ter uma comunicação mais rápida, mais instantânea. Então, independente da reformulação ou reestruturação da academia, eu sugiro que se abra uma conta no Facebook, onde você possa colocar postagens de interesse da associação e do público-alvo da associação. É uma coisa que é custo zero, que você pode ter um sistema de comunicação rápida e que os acadêmicos poderão estar contribuindo, inclusive, com postagens relacionadas à nossa missão. É, isso é uma possibilidade. Só que tem alguns que têm dificuldade, não gostam de Facebook, então a gente convencer todos a usar é um probleminha. Essa última lista de e-mails que eu tenho, nenhum voltou. Todos seguiram. A maioria eu recebi resposta. Então, eu não sei se está faltando alguém, mas na lista que eu passei até para o doutor Alisson, passei para ele a lista atualizada que eu tenho, e não voltou nenhum e-mail. Está todo mundo recebendo. Mas nós temos que nos comunicar com a sociedade, nós temos que mostrar o que podemos fazer. e a comunicação é para o ambiente externo. É dizer, nós existimos, nós podemos contribuir, nós estamos produzindo, nós temos resultados. Isso tudo passa por um processo que depois terá uma página na internet, que será atualizada. Então, tudo isso é um problema a se lidar no futuro, desde que restabelecido e, principalmente, criado uma nova diretoria, que é o que o cartório vai exigir e é ela que vai atuar realmente para tocar todos esses processos para frente. Ok, gente? Então, podemos voltar para a palestra do doutor Alisson? Essa sugestão de Pratagil é excelente, que realmente a gente se comunica mais com a sociedade até. Agora, todas as academias nossas, inclusive aqui em Pernambuco, a Academia Brasileira e a Pernambucana de Ciência Agronómica ajudaram a criar um fórum das Academias de Ciência, são 14 Academias de Ciência, todas elas estão funcionando muito bem com uma coisa criada na nossa Pernambucana e que eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa para a brasileira, criar um WhatsApp. Um WhatsApp da brasileira, eu acho que seria muito interessante, se bem que, como Pratagil destacou, o WhatsApp é mais comunicação interna, mas pelo menos já nos movimentaria em conjunto. E o Facebook, aí também a comunicação com a sociedade. Com a sociedade. Exatamente. Essa é a proposta. Bom, estamos em cima da hora, estamos em cima da hora aqui da nossa pauta, então vamos passar a segunda etapa, que seria a palestra do doutor Alisson Paulinelli. A gente apresentar no ambiente de engenheiros agrônomos o doutor Alisson, eu acho que é uma coisa assim, uma perda de tempo, porque nós todos conhecemos a dimensão que ele tem a nível nacional, conhecemos o seu currículo. Eu fiquei assim, eu tenho de apresentar o doutor Alisson, é uma tarefa difícil, porque para resumir as ações dele é uma dificuldade muito grande. Eu estive olhando assim, rapidamente, fazendo um apanhado, do que é mais importante em termos de cargos que ele assumiu. E só isso já assusta todo mundo como foi capaz de assumir tantos cargos e desempenhar todos esses cargos de uma forma marcante e de uma forma que o tornou de reconhecimento nacional e internacional. O doutor Alisson nasceu em Bambuí, Minas Gerais. Daqui a dez dias, exatamente, completará a Idade Nova, no dia 10 de julho. Você foi engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de Lavras. Foi presidente do Centro Acadêmico, professor de hidráulica, irrigação e drenagem da instituição e chegou a vice-diretor e diretor. Presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior. Conselheiro da Fundação João Pinheiro e do Centro de Tecnologia de Minas Gerais. Presidente da Junta Administrativa da Associação de Crédito e Assistência Rural. Secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, por três vezes. Ministro da Agricultura, de 1974 a 1979. Presidente do Banco do Estado de Minas Gerais. Presidente da Associação Brasileira de Bancos Comerciais Estaduais. Presidente da Fiat Alis Latinoamericana. Presidente da Sociedade Mineira de Agricultura. Presidente da Confederação Nacional de Agricultura. Presidente do Fórum Nacional de Agricultura. Presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho. Recebeu o prêmio World Food Prize. Que é um prêmio similar ao Nobel na área de Agricultura. Acadêmico da Academia Brasileira de Engenharia. E, logicamente, junto com o doutor Eudes, formaram a dupla de presidente e vice-presidente da nossa Academia Pernambucana de Ciência Agronômica. E doutor Eudes sempre dizia, era claro a ideia dele, que no dia que ele não estivesse aqui conosco, gostaria que o doutor Alisson assumisse a presidência da Academia Brasileira. O doutor Alisson sempre foi um incentivador e divulgador da tecnologia tropical gerada pelo Brasil. Uma das máscaras da excelência da pesquisa agrícola brasileira. Graças às suas ações, tornou o estado de Minas Gerais o maior produtor de café do Brasil. Foi fundamental para perceber o potencial do Cerrado e pela expansão e modernização da Embrapa. É reconhecido pelo conjunto de ações praticadas como um dos homens mais importantes da agricultura brasileira, sendo um dos principais personagens que tornaram o Brasil o maior celeiro de grãos do mundo. Doutor Alisson, é um prazer tê-lo conosco. Aqui para diante, assuma o comando. Eu peço a todos que desliguem os microfones, porque facilitará melhor. O prazer e a honra, naturalmente, que são meus. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversar com essas ilustres figuras que, ao longo do tempo, nós tivemos oportunidade de estabelecer um bom relacionamento, conhecer, aí, através, inicialmente, da Academia Pernambucana, que o doutor Euriz, com a sua sabedoria, com a sua visão de homem público, deu-me a oportunidade de participar com vocês em alguns encontros. E, posteriormente, a ideia da criação da nossa Academia Brasileira de Ciências Agronômicas. Portanto, essa honra se reveste de uma responsabilidade também, em fato, do momento que nós vivemos. Eu quero confessar aos amigos que, dentro da minha vivência, tenho tentado estar participando de tudo que é possível, estou sentindo que há necessidade de uma mobilização, especialmente dessas lideranças que hoje estamos reunindo, no sentido de levar o nosso país a manter alguma estratégia que seja possível para que o Brasil não perca o significado que ele tem hoje diante da comunidade mundial. Os senhores sabem o que representa o Brasil para o mundo hoje. Eu entendo bem as dificuldades que teve o país e isso até 50 anos atrás para que ele pudesse ser um país autossuficiente. Não conseguia ser. Eu diria que foi o setor agrícola quem deu ao país a sua primeira feição de país economicamente forte, mas foi exclusivamente os produtos das regiões tropicais, a começar pelo café, que o Brasil foi o grande criador de um mercado internacional. Chega a dizer que nós já chegamos a ter 80% do mercado internacional de café. E isso, naturalmente, com o avanço no hábito alimentar dessa bebida, o que houve foi um crescimento espantoso do mercado que deu ao país uma viabilidade econômica, bastante razoável. O Brasil chegou a ter 80% do mercado internacional e, portanto, um produto novo que surgiu como substituído, substituto dos tradicionais chás e outras bebidas, uma bebida muito mais agradável e que foi, aos poucos, penetrando nas populações, especialmente as ocidentais. nós achamos, as orientais, nós achamos que foi através do café que o Brasil pôde fazer seus planos de desenvolvimento. Foram feitos planos de desenvolvimento através do processo industrial. Foi Getúlio Vargas, em 1930, quem lançou o primeiro plano de industrialização. naquela época, é bom que se lembre que o país desenvolvido era o país industrializado. Aquele que tivesse o motor, a máquina que funcionasse de forma contínua, produzindo produtos que a sociedade aceitasse. E, assim, se tornavam países industrializados ricos e economicamente fortes. O Getúlio teve essa visão e começou o processo de industrialização. Infelizmente, e a gente tem que reconhecer isso, até para valorizar a posição da nossa academia, o Brasil falhou na industrialização exatamente por não ter um desenvolvimento na ciência e na tecnologia que dominava o mundo naquela época. Nós fomos compradores de tecnologia, de know-how, nós importamos na área industrial praticamente 100% de toda tecnologia e de todo conhecimento. Infelizmente, por não termos o conhecimento necessário, muitas vezes chegamos a importar sucatas no mercado internacional. Isso não foi bom. Isso trouxe ao país uma industrialização que dependeu de uma forma bastante profunda de governos e subsídios e esse processo veio crescendo e ampliando através dos anos. Quando chegou na década 50, os senhores se lembram, apareceu um mineiro daquele diamantina intrépito, muito inteligente com um poder de comunicação fabuloso que era Juscelino Kubitschek. Quando ele falava como se desse uma injeção de cânfora na veia do brasileiro que se sentia um outro brasileiro. e ele concluiu bem aquele programa do Getúlio Vargas nas suas 10 metas no projeto Industrialização. Ele trouxe a tecnologia para cá, ele criou formas do Brasil começar a ter conhecimento próprio, ele foi um dos criadores, o imaginador do nosso CNPq, ele desenvolveu muito as instituições ligadas à pesquisa e isso criou uma condição nova no Brasil que quando Juscelino deixou o governo o país era realmente outro, inclusive tinha mudado. Quando em 1930 ele só tinha 20% da população urbana, e 80% rural, em 1960 quando ele deixou o governo a situação era completamente outra, a metade da população já era urbana e a outra metade era rural, mas com um problema seríssimo que ele próprio reconheceu. Numa visita que ele me fez à Universidade de Lavras, eu, jovem diretor, ele confessou abertamente que tinha sentido a falta do setor agrícola nos seus programas de meta. Tanto assim que ele havia se proposto a ser candidato novamente nas eleições futuras que ele podia ser para fazer um programa agrícola. Nós trocamos algumas ideias e eu vi a frustração que ele teve porque ele fez ele disse o seguinte preparei o país para assumir uma população de baixa renda e dar-lhe condições de emprego de melhor renda para que vivessem melhor. E depois ele fechou essa frase dizendo da seguinte maneira estou frustrado porque todo aumento de renda que provoquei na família pequena média brasileira está sendo consumido vejam bem está sendo consumido pelos custos da alimentação naquela época no início da década 60 o Brasil já era um importador significativo ele importava quase 100% do trigo que consumia importava 50% do leite que consumia importava 30% da carne que consumia ora era exportadora ora era importador da cana da açúcar do algodão quando o mercado chamado organizado dos países principalmente os países de clima temperado se organizavam o Brasil era retirado do mercado sem nenhum problema porque não tinha capacidade competitiva da mesma forma nós fazíamos com arroz com feijão com milho nós não éramos produtores competitivos porque nós não tínhamos conhecimento da silência nas áreas tropicais o Brasil tentou várias vezes importar a tecnologia importar o conhecimento é provavelmente alguns brasileiros inteligentes tivessem visto o que foi a conquista da América no século no século XVII houve uma facilidade muito grande porque a Europa que já estava vamos chamar com seu desenvolvimento alto ele encontraram uma condição de clima exatamente igual ao clima temperado na região norte da América do Norte onde foi fácil para o europeu se transferir levando da Europa um as pessoas dois o conhecimento três a semente quatro as máquinas cinco o manejo e assim eles puderam estabelecer na planície central americana especialmente onde estão os Estados Unidos e o Canadá uma nova civilização que dominou o mundo por mais de cem anos especialmente no campo da alimentação porque o alto chamou muita atenção disso o senhor sabe cuidado porque nós corremos o risco de passar fome o que Malthus e seus seguidores lá na Inglaterra tinham analisado é que o mundo só tinha se desenvolvido no hemisfério temperado e o hemisfério temperado estava sendo todo ocupado ele já estava ocupado na Ásia ele estava ocupado na Mesopotâmia estava ocupado agora também na América e no novíssimo continente e eles chegavam à conclusão de que o crescimento da curva demográfica era maior do que a oferta de alimentos que ia numa em numa equação de um áudio e a outra em uma equação aritmética haveria um momento em que haveria um pensamento dessas duas coisas que houve em 1968 em 1968 é muito atracipado é por aqui olha não multe não você não está vindo vai isso é o vídeo a gente ou participantes bota aqui mas estava numa seca prolongada fez os Estados Unidos perder mais de 20% a Europa perdia mais de 20% e o vínculo a Ásia com sua grande população perdeu mais de 50% na produtividade e o novo é inovitado esse fato do homem que o Brasil eu não estou ouvindo nada onde é que o danado do microfone aqui parece que está havendo um problema o microfone está interferindo lá na palestra do homem eu vou sair dessa merda não vou eu vou sair desliga o microfone não desliga o microfone é só desligar aí o campo esquerdo tem um microfone vamos continuar o mundo chegou num ponto perigosíssimo o próprio americano que dominava o mercado há mais de 100 anos sabe de fazer pela primeira vez um embargo não político na exportação de alimentos ou seja romper a tradição de um mercado livre que ele defendia ele teve de suspender de forma definitiva as exportações de alimentos pelos próximos seis meses alegando o presidente da república dos Estados Unidos da América do Norte que o seu país só tinha mais seis meses tocado e que era o suficiente para manter a sua população abastecida houve um verdadeiro tumulto no mercado internacional em 1950 os alimentos compraram e triplicaram de preço um país como o Brasil que já tinha dificuldades em cadeira na indústria do sul e importava grande quantidade de alimentos teve um problema sério porque se passou a conseguir alimentos de forma muito mais cara como os alimentos chegavam no Brasil a preços altíssimos caindo aqui num processo especulativo que elevava o preço na mesa do consumidor desse alimento e fazia com que a família brasileira gastasse praticamente a metade de sua renda só em alimentação a fundação Getúlio Vargas já na década 70 quando eu fui para o governo ela já marcava que só em alimentação no Brasil variando de norte a sul a família brasileira consumia de 42 a 48 por cento de sua renda total não é salário mínimo não de sua renda total só em alimentação ora a situação do Brasil ficou débil vocês se lembram que em 1973 surge o fenômeno do petróleo a chamada OPEP que em uma semana praticamente sai de 3 dólares para 11 dólares 13 15 19 30 dólares e assim sucessivamente o preço do barril de petróleo o Brasil só tinha capacidade de produzir 20% do petróleo que consumia importar 80% de petróleo para o seu alto consumo ao preço que se indicava era por demais pesado para o país naquela época nós não tínhamos dinheiro suficiente para importar o petróleo a tecnologia da indústria e pagar o subsídio que ela precisava e os alimentos o Brasil estava em crise e uma crise pesada que mostrava que a nossa incapacidade de sobrevivência era muito grande basta dizer que os economistas mais cautelosos começaram a chamar atenção do governo porque nós não teríamos saldo comercial para pouco mais de cinco anos só teríamos para pouco mais de cinco anos e o Brasil não tinha solução à vista mudar-se uma tecnologia mecânica em 15 anos não era possível o modelo tecnológico descobrir-se petróleo com a tecnologia que existia também não era possível fazer-se vejam bem fazer-se uma mudança na produção de alimentos com sendo a única alternativa que o Brasil poderia ter nessa época eu quero elogiar inclusive os meus amigos professores aqueles que foram os meus professores vocês companheiros da academia que são professores que os nossos cursos de agronomia estavam em evolução a reforma do ensino provocou uma renovação no curso das ciências agrárias eram apenas 12 escolas de agronomia e nove de veterinária nós não fomos bem recebidos pelo ministério da educação sob a alegação de que os cursos eram muito caros que eles tinham professores em tempo integral isso foi apresentado pelo ministro da época como um problema vocês imaginam por outro lado eles alegavam que o os cursos eram muito caros porque tinham estações experimentais e que essas estações experimentais eram deficitárias ele estava abismado porque nós iríamos atrapalhar o grande esforço que ele fazia de baixar o custo médio do aluno no ministério olha nós saímos decepcionados criamos a nossa associação brasileira de educação agrícola superior escolas mais renome assumiam a liderança e ajudavam as outras e nós fizemos uma verdadeira revolução a parte foram as primeiras escolas a terem professores em tempo integral foram as primeiras escolas a mandar seus professores para o exterior fazer seus cursos de pós-graduação foram as primeiras instituições de ensino a criar no Brasil seus cursos de pós-graduação e a evolução na década 60 foi muito rápida e essas escolas começaram especialmente com o exemplo americano do Land Grand College que foi bem adaptado no Brasil vocês podem verificar que o Brasil tomou nova direção em relação aos profissionais que eram formados naquela época esses profissionais começaram a ter um ensino muito mais realista e eles se prepararam de forma bastante proeminente em relação às outras profissões ao entrarem em governo convocados por missões específicas eles conseguiram convencer conseguiram mostrar as saídas que se tinham no campo das ciências agrárias isso que levou os governos da época a montar estratégias para tentar em tempo recorde usar os biomas tropicais que não tinham capacidade competitiva por esta razão foi que se permitiu a criação da Embrapa eu tenho que naturalmente ser muito franco e agradecer ao nosso ministro Luiz Fernando de Cirne Lima nosso colega engenheiro agrônomo que teve a primeira visão e que criou em 1973 a nossa Embrapa quando eu cheguei no governo ele havia se demitido e a Embrapa estava praticamente paralisada numa fase de cumprimento de uma burocracia muito grande levamos ao governo a proposição de criar ali um núcleo de jovens pesquisadores que tivessem capacidade de criar rapidamente nos biomas tropicais brasileiros a tecnologia que nós precisávamos isso foi assim e eu tenho que confessar que não tive nenhuma dificuldade em qualquer espaço de tempo que passei em governo para poder mobilizar e dar estrutura a Embrapa não faltou dinheiro tive uma decepção grande quando abriu um concurso para mil profissionais e depois de uma briga muito grande com o antigo DASP aquele famoso departamento de administração do pessoal para que aqueles que tivessem pós-graduação título de pós-graduação entrassem direto no concurso e os que não tivessem eu me comprometia a treiná-los eu quero confessar os meus colegas que tinham uma decepção muito grande eu tinha feito isso em Minas quatro três anos antes e dos setenta e dois das setenta e duas vagas apareceram trinta e seis pós-graduados os outros eu mandei treinar mas só que três anos depois da Embrapa dos mil vagas das mil vagas que eu havia conseguido só apareceram cinquenta e dois pós-graduados três eram estrangeiros e um naturalizado olha foi uma decepção porque eu tinha me comprometido que faria treinar fomos a órgãos internacionais conseguimos um empréstimo de 200 milhões de dólares e pra mim foi o dinheiro mais bem gasto que o Brasil já teve nós conseguimos mandar para o exterior treinar e aqui no Brasil também treinar esses profissionais não só os 950 da Embrapa nós treinamos também 460 e poucos das instituições estaduais de pesquisa e mais 100 das universidades das ciências agrárias foi o dinheiro mais bem gasto que o Brasil já teve por quê? porque houve um treinamento programado esses rapazes saíram daqui com bolsas régeas eles ganhavam mais com a bolsa do que se ganhava na própria Embrapa foram para o exterior mas levavam uma missão essa missão era sagrada ciência vocês vão conhecer lá fora no mais alto grau que ela tiver mas tecnologia e inovação é para se fazer aqui no bioma brasileiro deu certo além da dificuldade que tinham porque imagina quem contrata mil profissionais e manda 950 para fazer treinamento você praticamente neutraliza a ação que o DNPEA não tinha mais do que 50 pesquisadores em condições de trabalhar nós fomos as universidades integramos estas principais universidades num projeto integrado de pesquisa buscamos nas estaduais algumas inclusive importantes como o caso por exemplo de Pernambuco que tinha e o seu instituto o caso de São Paulo que tinha o agronômico tinha o biológico o caso de Rio Grande do Sul Minas Gerais já tinha sua Epamig e assim sucessivamente nós conseguimos formar um núcleo que foi capaz de forma entregada de gerar junto com a iniciativa privada nós não esquecemos e trouxemos todas as instituições que trabalhavam com pesquisas desde a pesquisa básica até a aplicada para esse processo criamos o sistema nacional de pesquisas agropecuárias que foi um sucesso nós conseguimos em tempo recorde mudar o conceito de biomas tropicais conseguimos do cerrado brasileiro pelas experiências anteriores pelos trabalhos que vinham sendo realizados montar programas com objetivos bem definidos na política pública para que se desse condição da ocupação desse cerrado o resultado foi muito rápido muito mais rápido do que eu próprio esperava já em 1979 quando eu deixei o governo já existia um equilíbrio nas exportações e importações de alimentos do Brasil nós além de conseguirmos desenvolver uma tecnologia apropriada que foi chamada e hoje bem definida como agricultura tropical brasileira e altamente sustentável o mundo hoje reconhece que o Brasil fez em 40 anos aquilo que o mundo gastou 4 mil anos esta é sem dúvida uma marca que o Brasil não pode perder primeiro não ficamos só no mercado interno já na década 80 o Brasil cresceu vertiginosamente no mercado externo nós começamos a verificar que os nossos produtos tinham melhor qualidade eram de menor preço e tinham constância de oferta o que outros países não tinham com isto o Brasil foi conseguindo ganhar um mercado onde ele estava sempre do outro lado como importador e ser um grande exportador hoje graças a esta evolução que foi criada pelas ciências agrárias brasileiras o Brasil se encontra hoje na condição de um dos maiores exportadores é o maior exportador em volume e em preço do mundo e mais do que isso com as perspectivas das mudanças econômicas por que passa o mundo especialmente os países populosos que estão conseguindo ter crescimento maior do que os chamados tradicionais países industrializados e ricos o mundo está mudando de feição de um lado a população continua a crescer e os estudos que se tem em demografia mostram que pelo menos até 2050 a população deve crescer pelo menos mais 2 milhões de habitantes 2 bilhões ao chegar em 50 espera-se que a curva de crescimento sofra um arrefecimento não é às vezes muito certo isso porque ainda existem países onde não há mais controle não há ainda o controle de natalidade como é o caso africano portanto ainda há o risco de que não seja o equilíbrio demográfico na década em 2050 mas seja como for as instituições internacionais já fizeram projeções estão vendo que sob esses dois aspectos aumento de população e principalmente aumento de renda da família vai haver um aumento de crescimento de demanda muito grande e o mundo precisa de agora do ano quando isso tudo foi feito foi em 2015 até 2050 ter uma oferta a mais de alimento de 61% do que estava sendo ofertado naquela data olha esse 61% significa que deve haver um crescimento em torno de 600 milhões de toneladas de alimentos a mais o Brasil pela posição que assumiu pelas suas condições de detentor de um verdadeiro território imenso nós somos um dos maiores países do mundo com recursos naturais abundantes os nossos seis biomas são tidos como todos possíveis de se produzir e ajudar evitar melhor dizendo a crise alimentar que surgiria esses organismos internacionais representados pela FAO indicam que o Brasil precisa ter um crescimento da sua oferta ao mundo em torno daqueles 61 em torno de 41% é o único país que tem condições os estudos feitos na Europa nos Estados Unidos na Ásia os países estão chegando nos seus limites de uso de capacidade da capacidade de suas terras aráveis portanto nós precisamos levar isso em conta e não podemos nos descuidar que esses números não significam 61% de crescimento na produção brasileira não a produção brasileira que chegou agora graças a Deus a 250 milhões de toneladas ela terá de ir a mais de 600 milhões de toneladas por ano de alimentos que sejam desejáveis no mundo inteiro é 41% de 61% é bom que nós lembremos disso meus amigos eu estou dizendo isso com tanta ênfase porque eu não estou sentindo nos dias de hoje que há uma preocupação para que se mantenha o crescimento que nós precisamos os governos infelizmente nesses últimos anos não teve a responsabilidade de uma gestão econômica parcimoniosa séria o país se endividou internamente e a agricultura pagou toda a sua dívida externa e hoje tem inclusive um saldo comercial próximo a 400 bilhões de dólares que foram feitos exclusivamente pelo setor agrícola o país esqueceu de seu de sua economia interna e hoje nós temos uma dívida pública veja o que eu vou dizer uma dívida pública de 5 trilhões de reais no mínimo com essa pandemia que está aí nós corremos o risco o governo já reconheceu que ele vai estourar em mais de 300 bilhões o projetado e o projetado era mais de 300 bilhões é provável a continuar a situação como está não é impossível que o Brasil chegue ao final do ano com um acréscimo de déficit de mais um trilhão gente pagar nós não podemos imaginar que somos caloteiros para deixar de pagar isso essa dívida interna nós devemos a nós mesmos e temos que pagar não há possibilidade do Brasil ser caloteiro nós temos que achar uma forma para que o Brasil cumpra seriamente os seus orçamentos oficiais que ele saiba trabalhar também no orçamento monetário esse dinheiro significa o dinheiro todo circulante que está aí nos bancos nas empresas nas instituições de crédito investimento etc etc e que isso precisa ser bem administrado para que a gente possa em 10 12 anos no máximo no mínimo pagar essa dívida para voltar fazer os investimentos que nós precisamos agora uma coisa é fundamental eu vou tentar explicar isso rapidamente porque eu sei que o nosso tempo é limitado o que está acontecendo é que o o país tem hoje dificuldades de manter a parte que toca na ciência e na tecnologia o país está em débito com os investimentos em ciência em tecnologia em provocar inovações que nós precisamos e nós estamos no setor agrícola num ponto fabuloso o Brasil demonstrou que esta agricultura que hoje domina o mundo que a chamada agricultura de commodities agricultura de volume nós dominamos totalmente o Brasil hoje produz soja milho café laranja carnes proteínas animais tudo em primeiro lugar e nós temos condições de ampliar esta produção principalmente no espaço que ainda temos que é o aumento da produtividade estimulado e inovado pela ciência nós não podemos perder esta estratégia que o Brasil usou na década 70 de dar prioridade absoluta ao conhecimento a ciência a tecnologia as inovações este país tropical abre hoje a chance fabulosa de ser indiscutivelmente o país mais avançado na produção de alimentos veja o que eu vou dizer nós ainda estamos muito arraigados a tecnologia que se desenvolveu em 4 mil anos nas regiões temperadas eu só vou dar um exemplo nas regiões temperadas eles só têm seis meses para produzir portanto eles passam seis meses com a neve de 4 a 10 meses até mais a neve tampando o solo cobrindo o solo aquilo cresta o solo essa essa crestação esse fenômeno de esfriamento interrompem os fenômenos biológicos ali praticamente até as radicelas são queimadas as plantas só resistem porque elas em milhões de anos se prepararam para ter essa interrupção biológica e sobreviver aqui nessa área tropical não se nós temos 12 meses de biologia permanente no solo na planta as plantas aqui não morrem não falecem você sabe inclusive que uma das vantagens comparativas que levou o clima temperado a ganhar da gente era aquele fenômeno que a neve crestando o solo matavam as pragas as doenças e quando vinha a primavera começava tudo de novo as plantas estavam sadias não havia doença não havia praga e havia uma verdadeira explosão biológica que os colocava em vantagem comparativa em produtividade hoje isso não está acontecendo muito mais não lá eles foram obrigados a caminhar no sentido de levar a planta todos os elementos mais solúveis possíveis os químicos e as moléculas químicas com maior intensidade de capacidade de defesa para proteger a planta de pragas e doenças e assim sucessivamente aqui no Brasil nós estamos caminhando numa outra direção que é o controle através da própria biologia o Brasil abre a ele hoje uma fábula em termos de capacidade evolutiva é fundamental que nós aproveitemos esta oportunidade de desenvolver aqui sem dúvida o processo biológico mais avançado que o mundo tem eu estou muito feliz porque vejo hoje e eu não paro tenho visitado permanentemente as nossas propriedades os produtores sejam eles grandes médios ou pequenos e me entusiasmo quando vejo e entro na fazenda e hoje eles me mostram com muita ênfase e orgulho o seu laboratório biológico estão eles já usando no solo tropical brasileiro os elementos que se são necessários para realizar aqui aquelas modificações que lá eles fazem com processos químicos industriais caríssimos e nós fazemos aqui com a natureza eu vou citar o exemplo do fósforo lá eles pegam o fósforo concentram o fósforo moem o fósforo a 200 meshes tratam com ácido sulfúrico fazem o ácido fosfórico para fazer o dapilmap e o fósforo solúvel a nossa querida colega Jona do Berain conseguiu fazer que o solo tropical fizesse isso naturalmente através do aumento da matéria orgânica da presença de um composto qualquer de só de fósforo pode ser a rocha natural que através do ácido úmico e através da biologia do solo dentro de dois, três anos o fósforo está liberado como se foi liberado na indústria complicada e caríssima que eles usam eu acho que este é um exemplo clássico que nós vamos ter que fazer com potássio com fósforo com nitrogênio que já fazemos com silício que nós não pensamos muito e que deve ser o quarto elemento de importância no clima tropical e assim sucessivamente o cálcio magnésio hoje o produtor brasileiro já trabalha com 143 elementos onde ele sabe controlar estamos brigando para que o produtor chegue também a controlar o mais importante fator de produção que é o fator da vida a água através da irrigação o governo começa a compreender isso mas está indo muito lento agora o que me preocupa e é a razão de eu estimular a nossa academia é que nós precisamos de estar organizados não só para apresentar em nossa academia os trabalhos que já foram produzidos e que fazemos hoje mas também para organizar politicamente uma ação que acordem os governos que lhes abra a vista a mentalidade para que eles façam trabalhos estratégicos para que o Brasil não perca esta grande janela deste fabuloso mercado que se abre ninguém produz se não tiver mercado e ao mesmo tempo a janela que se abre no campo das ciências biológicas eu tenho conversado isso ruim e há um ano e meio dois anos atrás fazendo uma palestra para economistas um economista me chamou atenção se eu estou falando muito em biologia pelo amor de Deus fala em bioeconomia eu acho que ele tem razão o Brasil não pode perder a chance de trabalhar agora na bioeconomia e bioeconomia só se faz com ciência com tecnologia com inovação meus companheiros a minha grande esperança é que ao formar uma associação brasileira de ciências agronômicas ela adquire o fórum ela adquire a força ela adquire a presença necessária de pessoas que com a idade e a vivência que tiveram possam levar abrir a mente dos governos primeiro para fazer gestões honestas no campo econômico e segundo estabelecer prioridades reais objetivas fundamentais a manutenção do crescimento da economia brasileira através do seu setor do agro da agropecuária esta é a minha esperança razão pela qual eu me emparelho aos senhores vamos trabalhar juntos essa nossa missão vamos juntar todos os profissionais do Brasil inteiro todos eles estão motivados eu posso garantir agora precisamos de nos organizar e essa organização ela teve uma inspiração para mim fundamental que foi no meu querido amigo meu padrinho Eudes de Souza Leão Pinto não vamos perder essa oportunidade de perpetuar a imagem deste nosso colega que para mim ela é indelével ele é um paradigma e a nossa instituição respeitando os seus princípios o seu entusiasmo a sua devoção a sua seriedade a sua competência e sobretudo a sua honestidade possa refletir num país como o Brasil com tantas possibilidades como temos que a nossa capacidade como profissionais do setor do agro somos capazes de realizar muito obrigado muito bem e voltamos voltamos aqui muito obrigado doutor Alisson nós temos ainda um tempo para para que possa haver algum debate para que alguém possa fazer uma intervenção alguma pergunta algum comentário sobre a palestra então já temos aqui o Félix para falar doutor Alisson é um prazer em ouvi-lo mais uma vez é um prazer em tê-lo conosco eu gostaria de fazer uma pergunta direta como o senhor vê atualmente a incorporação de novas áreas da agricultura e pecuária brasileira pelo desmatamento de áreas da Amazônia legal olha ótima pergunta eu tenho que confessar que eu não sou especialista em Amazônia uma vez eu estava na Europa e um professor Vicenzo lá de de Trieste fez uma provocação eu tive que quase brigar com ele ele falou que conhecia Amazônia e a hora que ele terminou e falou muita besteira a hora que ele terminou de falar eu ajoelhei na frente da mesa dele e falei se o senhor conhece Amazônia pelo amor de Deus vamos pro Brasil porque o Brasil precisa de uma pessoa como o senhor que conheça Amazônia o senhor já foi quantas vezes Amazônia perguntei a ele coitado ele levou um susto porque ele tinha ido três vezes uma em Belém outra em Manaus e a segunda no hotel passou uma semana naquele hotel tropical que tinha em Manaus eu falei olha esse é o mal que nós temos vocês não conhecem Amazônia eu que já vivi lá já abri áreas lá já já estudei aquilo lá não conheço e estamos no Brasil atrás de quem conheça para ir nos ajudar Amazônia realmente um problema sério porque é um mundo desconhecido Amazônia tem muito mais microclimas variações de solo regiões secas regiões úmidas demais regiões médias do que todo o outro continente que nós eu chamo continente porque o Brasil é um continente que nós já conhecemos no Brasil temos de primeiro conhecer Amazônia segundo ter cuidado sim nós não podemos de forma nenhuma pegar os nossos biomas e sem conhecer